Eu não acredito que essa praga de Chico Bufo deixou de pagar as contas para estar em uma festa, não. Ah, peste! Fala, pessoal! Olha aqui eu novamente, passando aqui para dar um comunicado a vocês, que as pessoas sempre me questionam. Marcos, você não está postando mais vídeos? Sim, todos os dias eu posto vídeo. Agora, muitas pessoas não curtem, não comentam, não compartilham. Aí, essa plataforma aqui que você está me assistindo, ele não encaminha mais vídeo para você. Porque é interessante que sempre você curta, você comenta, faça seja lá o que for. Que aí a plataforma entende que você está gostando dos vídeos e encaminha novos vídeos para você. Então, sempre que assistir um vídeo meu, gostou ou não gostou, deixe essa curtida. Fortalece muita gente, motiva a gente a gravar mais vídeos para vocês. Em relação à camisa verde, o pessoal sempre fala, Marcos, você só tem essa camisa verde? Pessoal, isso aqui é apenas um personagem. Então, sempre que eu estiver com essa camisa verde, é porque eu estou gravando vídeo para vocês. Então, não esqueça, assiste o vídeo, principalmente esse que você está assistindo agora. Curta, deixe seu comentário. E outra coisa, me segue aqui também. Que vídeos novos está sendo preparado para vocês assistirem. Forte abraço, fica com Deus.